Um incêndio em um apartamento na Vila Matias em Santos assustou moradores hoje à tarde. As marcas do fogo estão na janela do apartamento que fica no quinto andar deste prédio, na rua Guedes Coelho, perto da avenida Ana Costa. Dentro do imóvel, o estrago foi ainda maior. Os vizinhos tentam escoar a água usada pelos bombeiros no combate às chamas. Dona Angelina estava em casa no momento do acidente. Pânico, correria? Eram na minha porta, fogo, fogo, desce, descemos. Quando eu desci, estavam as labaredas tudo para fora, parecia o Joel. O incêndio começou por volta da uma da tarde. Segundo a moradora, um ventilador ligado a uma extensão entrou em curto circuito. Mas os bombeiros chegaram rapidamente e controlaram o fogo, que não atingiu outros apartamentos. Quatro viaturas e 15 homens do Corpo de Bombeiros de Santos foram acionados. Vítimas em razão do fogo, nós não tivemos nenhuma. Mas por intoxicação, nós tivemos seis vítimas. Dessas seis, três, apesar de serem atendidas aqui, recusaram serem encaminhadas ao hospital. A Defesa Civil também esteve no local para avaliar a estrutura do prédio. Uma vistoria mais visual, a gente não observou nenhum sinal de comprometimento da estrutura. Porém, para retornar ao apartamento, é necessário fazer uma revisão, principalmente da instalação elétrica que foi afetada. O edifício pode ser notificado por algumas irregularidades. Como, por exemplo, cadeados nos hidrantes, posicionamento dos extintores. Provavelmente o prédio não deve ter uma brigada de incêndio. Isso tudo são irregularidades que devem ser corrigidas. Provavelmente o prédio não devem ser corrigidas.